Este é um trabalho de cunho educacional e cultural, sem fins lucrativos. Até um certo tempo atrás, tínhamos medo de ficar doentes. Hoje em dia, temos pessoas com receio de tomar remédio ou vacinas. O que podemos dizer sobre este quadro? Obviamente, tudo tem muito a ver com uma rede eficiente de manipulação dos humores da massa. Um pouco de conspiração ideológica aqui e falta de informações concretas ali e temos o cenário perfeito para se boicotar algo sem se ter a ideia do que está acontecendo de fato. O medo de agulha é bem comum e todos nós já o manifestamos ao menos uma vez em alguma fase de nossa vida. Somos seres suscetíveis à dor e infelicidade, pois somos mortais. Daí a importância de uma verdadeira opinião médica e científica para acabar com todas as dúvidas. A depender da cultura de um povo, as reações podem ser diversas e contraditórias frente ao avanço de uma conquista científica. O centro comum sempre verá com suspeita tudo o que é diferente e novo, principalmente quando esse centro comum está morido de influências que gerem mais confusão e desconfiança. Vivemos na época em que a ciência é mais presente no nosso dia a dia do que nunca. Os avanços técnicos nos permitem viver com mais segurança, desde que possamos abrir nosso entendimento para essas conquistas e descobertas. No entanto, ninguém é obrigado a participar das conquistas e descobertas. O negacionismo só agrava os problemas que de outra maneira poderiam ser menos dolorosos e traumáticos. Tal comportamento serve unicamente para o tumulto da ordem criada sob a influência da razão e da lógica que existe para o nosso benefício. Nunca ao contrário, como prega o senso comum.